sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui nas ondas queridas e fraternas da rádio Rio de Janeiro conversando sobre a mediunidade. Hoje estamos no papel primordial da mediunidade. É o capítulo 30 do livro Mediunidade com Jesus do Espírito Carlos através do médio Roberto Lúcio de Souza e ele faz sempre o estudo dentro de um dito bíblico e novamente ele entra em Paulo numa carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, em que Paulo diz assim, faça-se tudo para a edificação. Ao comentar a ordem no culto, diz o Espírito Carlos, Paulo relembra-nos a importância de ter como objetivo do trabalho a edificação de todos e aqui a gente já começa a pensar nas nossas reuniões, nos nossos estudos, por que é que nós programamos um estudo? E se é para a edificação de todos, há de se ter um objetivo. Não dá para a gente formular um estudo assim, sem uma base, só porque eu gostei ou eu gosto de um tema, só porque eu gostei ou eu gosto de determinada obra, só porque eu gostei ou eu gosto de determinado autor, então vamos começar a estudar. Ele vai falando do objetivo, do papel daquele estudo. Isso é muito bom, meus amigos, porque muitas vezes, e aí nesse momento é análise mesmo que a gente tem que fazer, observamos que a casa espírita não se prende aos conteúdos básicos da doutrina. O que é isso? Qual é o conteúdo básico? Está na codificação. Então, pelo menos o livro dos espíritos, que é o livro que deu origem à Gênesis, ao seu inferno, ao livro dos médiuns, né? E ao próprio, vamos dizer assim, desculpa, e ao próprio evangelho segundo o espiritismo, se a gente não tomar atenção nisso, né? A gente acaba se perdendo. Então, pelo menos, o livro dos espíritos e o evangelho segundo o espiritismo tem que ser estudado mesmo, porque a base é a base. E quando eu falo isso, gente, eu estou falando assim, no mínimo, né? Porque na verdade é a codificação que vai dar a base para a gente se considerar espírita. E as demais obras são obras subsidiárias. O que é isso? Só vai se oferecer subsídio para uma base. Se eu não tiver a base, eu vou subsidiar o quê? E ali, na obra subsidiária, a gente está vendo o que é uma angulação, uma interpretação, um acréscimo, né? Uma visão do companheiro encarnado ou desencarnado sobre aquele ponto básico. Então, é muito importante a gente olhar isso para ver o objetivo e essa base, essa base sólida, esse alicerce sólido, ele é a casa construída sobre a rocha. É ele que tem sustentado ao longo desse mais de um século e meio, muitos de nós, muitas almas, diante das lutas do processo reencarnatório, do processo reencarnatório, é que tem dado compreensão e amplitude para muitos espíritos no seu passo a passo, no seu dia a dia da vida, nas suas tomadas de decisões, de acordo com o padrão superior. Então, esse é o objetivo para edificação, porque senão, gente, é a casa construída sobre areia que Jesus falou. A gente estuda aquela obra, sabe muito, sabe muito, sabe muito sobre aquilo, mas falta o chão, falta a base e muitas vezes em nome, com todo respeito aos companheiros da vida acadêmica, em nome da intelectualidade, a gente promove grupos de estudos que visam aquele tema e vai se atraindo, 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 atraindo e na hora de se ver a falta a base, falta a base e quase sempre assim, são estudos que a criatura já tem na vida aqui fora, sem ter nenhuma angulação espírita. Então, esses estudos têm que ser feitos para edificação, para compreensão, para todos. E aí ele diz, as reuniões mediúnicas que inicialmente atendiam aos interesses curiosos da maioria foram entendidas por Kardec e outros companheiros como um ato de seriedade. Então, são aquelas reuniões sérias, não é? É que o Kardec, ele consegue ver, é lindo isso, naquilo que era uma brincadeira, que era a moda, era a diversão dos salões aristocráticos da época, que era a dança das mesas, né? Que servia para adivinhação, tudo isso. Kardec olha, observa, compara e consegue tirar dali um objetivo sério. Por quê? Porque ele tinha um conteúdo acadêmico. Ele sabia, não é? Que toda causa tem um efeito. Se há um efeito inteligente, a causa de ser inteligente. E se há uma causa inteligente por trás desse fenômeno, ela haverá de responder às questões que tem atormentado o homem há séculos. Quem eu sou, da onde vim, para onde vou, qual a finalidade da minha existência. Isso é pensar a predificação. Ele não pensou em criar uma nova teoria que desse dinheiro. Ele não pensou em procurar a confirmação da vida ou do mundo acadêmico daquele momento. Ele não pensou nada disso. Ele pensou em ajudar a humanidade através da compreensão desses fatores que são a estrutura para alicerçarmos os valores. É diferente, gente. Quando eu penso que eu sou só o homem carnal, a minha vida é só isso. E quando eu começo a entender que eu sou um ser espiritual numa experiência material. Isso muda tudo. No meu modo de ser, no meu modo de pensar, nas escolhas que eu faço, nos meus projetos, vai mudando. Quando eu entendo a finalidade da minha vida, quando eu entendo que eu não acabo, tudo isso é para a edificação. E é essa base mesmo, é o básico para a gente, a partir daí, construir o edifício da nossa existência. Então, eles viram no intercâmbio, Kardec e os companheiros, a possibilidade da construção de um mundo melhor. Não era uma visão mística ou mágica. Para eles, não bastava a crença da imortalidade da alma. Precisavam ver o valor dessa crença dentro do âmbito de vivenciação das criaturas. Porque a crer na imortalidade, aqueles que acham do céu e inferno, que tem a crença nas penas eternas, também creem na imortalidade. E aí, qual é o meio de vivenciar isso? Ah, se eu der a minha contribuição, se eu participar de determinados cultos, de determinados rituais, eu estarei kit, né? Estarei kit. Se eu fizer a minha doação, eu estarei kit. Mas isso é pontual. E a vivência no dia a dia, como é que fica? Então, quando se fala em mundo melhor, esse mundo melhor, ele nos faz estabelecer a partir de uma única atitude em um determinado momento. Mas sim, na continuidade desse comportamento que é a vivenciação das criaturas. E ele continua falando. Hoje, sabemos o papel primeiro do trabalho de contato com as entidades espirituais. Ele não se prende à questão da prova da sobrevivência do espírito. Sobrepõe-se a esse ângulo, divisando a necessidade de auxílio e renovação, tanto para os encarnados, como para os desencarnados. Então, para aquele médium, aquele espírita, estudioso, atento, a questão da sobrevivência já até passou. Passou. Porque a gente tem em Jesus, o episódio da aparição, e a gente tem até Paulo, eu repito muito essa expressão de Paulo, que é muito bom quando ele diz, se não há ressurreição de mortos, o Cristo também não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vai a nossa esperança, vai a nossa fé, comamos e bebamos. Não é isso que Paulo fala? Então, para quem tem acompanhado, inclusive para a comunidade religiosa, que trabalha essa questão da sobrevivência, isso já é assim, vamos dizer assim, ponto marcado, ponto adquirido, e é uma aquisição, conhecimento adquirido. A questão é a necessidade de auxílio e renovação. Então, a mediunidade, ela vai nos dando uma visão do que eu preciso auxiliar, eu preciso auxiliar tanto o desencarnado, mas também o encarnado, através do exemplo, através de uma possibilidade, através da doação de esperança. Eu estou lembrando, né, o programa é gravado na reunião pública do Tereza Dávila, que foi no domingo, no dia sete de março, uma companheira, a Alessandra, uma companheira querida, que está em Brasília, mas graças a Deus pelas mídias, né, ela conseguiu participar do estudo, ela falou, e a fala dela sobre convidar os pobres estropiados foi uma doação de esperança. E as pessoas comentavam, né, obrigada pela doação de esperança. Então, nesse momento, é socorro para os encarnados também, porque quantos companheiros estão assim, muito mobilizados, muito desesperançados pela questão da pandemia, pela questão do furafila da vacina, pelas sete questões materiais difíceis que estamos fazendo no momento. Então, naquele momento, naquela hora, né, a certeza da sobrevivência, mas não só isso, a evangelização, a vivência desses postulados fez com que ela fosse o que? Um médium da esperança para aqueles que estavam ali ouvindo, que estavam participando. Bem, queridos amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui pelas ondas fraternas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, no programa conversando sobre a mediunidade. E hoje estamos estudando o capítulo 30 do livro Mediunidade com Jesus e do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, cujo título é Papel Primordial da Mediunidade. Nesse capítulo, ele analisa uma fala do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, que é, faça-se tudo para edificação. E ele continua, por isso, as seções mediúnicas devem guardar seriamente a fala do apóstolo, buscando a edificação de todos. Para conseguir tal intento, não basta o candidato à tarefa apresentar-se munido simplesmente da sua boa vontade. Para toda edificação, é necessário terreno firme e projeto seguro, sem os quais não é possível construção. Olha só, gente. Então, é assim, nós vamos para a tarefa, que isso é para todos nós, mas não é só com a boa vontade, aí que está. Ah, eu ofereço minha boa vontade, tudo isso, é bom. Mas, eu vou ter que ter uma outra base, e quando ele fala terreno firme e projeto seguro, é muito interessante. Qual é esse terreno firme? É onde, onde eu estou trabalhando mediunicamente. Isso é o terreno, é a base. O que é que eu tenho como base para oferecer aos espíritos nesse momento da tarefa? Qual é o meu projeto? Eu estou trabalhando mediunicamente para quê? Para que eu entenda que tem, é uma via de mão dupla, para que eu não me coloque naquela falsa posição que eu sou apóstola da mediunidade, eu sou a criatura caridosa, aqueles pobres companheiros, e eu entro nessas situações, que são situações desastrosas, que eu possa ter esse terreno firme, e aí a gente sempre insiste, mesmo, nesse exercício da mediunidade numa casa espírita séria. O que é que a gente chama de casa espírita séria? É aquela que está alicerçada nos ensinamentos do Senhor Jesus e na codificação, nas orientações trazidas por Allan Kardec, que é o nosso codificador, que são as orientações dos espíritos superiores, dos benfeitores espirituais. É isso que a gente tem que parar para ver, para ouvir, para analisar, porque senão a gente se perde. E aí aquela construção sobre areia, em que o médium às vezes fica um tempão no exercício mediúnico, e muitas vezes a questão não é essa casa só, né? É que ele é só médium, ele só trabalha na mediunidade, ele não estuda, ele não se envolve em nenhum projeto assistencial, social, nenhum outro trabalho. É aquele médico que chega, trabalha mediunicamente e sai. Então, na verdade, ele não cria uma intimidade, um contato saudável com os benfeitores espirituais daquela casa. Ele não tem ligação. Sabe aquela situação do trabalhador que chega, bate o ponto, faz a tarefa, bate o ponto e sai e acabou? E aí ele não sabe da empresa, ele não sabe do grupo em que ele está, ele não sabe até do produto que ele ajuda a produzir, qual é a utilidade dele, para onde vai, como é que foi. Ele não tem comprometimento com a tarefa. Esse terreno firme, esse projeto seguro é o comprometimento com a tarefa, e o comprometimento com a tarefa vai nos trazer um comprometimento com a casa e com a causa. Eu sou médium espírita. A mediunidade não existe só no espiritismo. Então, o médium de outros segmentos religiosos, de outras ideias filosóficas, ele vai ter o comportamento de acordo, o comportamento, a atuação, a execução, de acordo com aquele projeto daquela instituição. E nós, como médiums espíritas, vamos nos acomodando, vamos nos adaptando, vamos nos educando dentro do projeto de educação moral que a doutrina espírita vai apresentando para cada um de nós. E para isso eu tenho que conhecer o projeto. Se eu não conhecer o projeto, muitas vezes acontece, eu sou o médium que está na casa espírita, mas eu não sou o médium espírita, eu estou lá, naquele espaço. Mas a minha movimentação não é a movimentação de acordo com os propósitos da doutrina espírita. Então ele coloca, esse terreno é o campo íntimo do grupo em estruturação. E o projeto é o conhecimento básico do evangelho e dos ensinamentos da doutrina espírita. É o que nós falamos anteriormente. Ele fala, ao primeiro, quer dizer, o campo íntimo do grupo em estruturação, cabe o papel de acolher afetuosamente os que buscam socorro, fazendo-se servidor incondicional das lindas do Cristo. Então é aquela questão de assumir a mediunidade para servir, não para ser servido. Não compete a mediunidade é resolver a minha vida. A vida é minha. Não compete a mediunidade é aplanar o meu terreno. O terreno é meu. Então eu é que construí aquele terreno, que adquiri aquele terreno. Então são as questões minhas. Porque muitas vezes a gente já tem falado isso pela experiência, tá, meus queridos? Pelos contatos que a gente tem com os outros e com a gente mesmo, muitas vezes. A gente usa a mediunidade como barganha. Já que eu trabalho mediunicamente, os espíritos vão dar uma aliviada na minha vida, né? E aí aliviada na minha vida é não facear problemas, é parar na evolução. E o objetivo da mediunidade não é esse. Então acolher afetuosamente. Toda vez que eu estou cobrando alguma coisa de alguém, até da tarefa, né? Eu na verdade, eu estou saindo do campo do afeto para entrar no campo da troca. E ele coloca assim, Jesus falou dar sem esperar a retribuição, né? Então o segundo, que é o conhecimento básico do evangelho, que é o projeto seguro, ele fala. Quanto ao segundo, é o fundamento, o roteiro no atendimento. Então o conhecimento da doutrina espírita, do evangelho, vai servir de mapa, sobretudo no momento de maior necessidade. Todavia, como cirurgião em trabalho de emergência, utiliza-se de instrumental rudimentar para não negar socorro. Então é isso. Ah, mas então tem que conhecer todo o evangelho, conhecer toda a doutrina para ser um bom médio? Não. Eu posso atuar como campo de emergência. O que eu tenho é o que eu dou. Mas aí eu vou atuar como campo de emergência na emergência. Mas a gente sabe que o doente é socorrido na emergência e o médico encaminha para quê? Para o ambulatório ou às vezes até para uma internação. Então muitas vezes o que eu tenho para oferecer naquele momento é aquilo. Mas eu vou tendo a necessidade, isso é lindo, meus queridos, por amor de me instrumentalizar mais para ser um atendente mais eficiente nas mãos da espiritualidade superior, que é, na verdade, quem superentende, né? Quem organiza, quem patrocina todo esse trabalho de edificação na terra. Então ele continua a dizer que o pai, grande médico, optará por aquele que se transforme em ferramenta adequada para conforto sistemático aos necessitados. Quando Kardec, lá no livro dos médios, nos fala do papel dos médios na comunicação mediúnica, né? Do papel moral dos médios, ele diz, né? Ele pergunta, um bom espírito poderá usar o médium perfeito? E aí os espíritos falam que sim, naquele momento de necessidade, mas ele não será sempre aquele companheiro utilizado. E aí ele até fala, né? Quem é o melhor médium? É aquele que é menos enganado. E ele diz que a gente vê bem a influência moral do médium, de forma mais clara, no momento em que ele substitui por suas expressões, as expressões dos espíritos. Então ele é intérprete. Ele vai usar também as suas palavras, né? A maioria das vezes. Mas aí a gente tem que ver que vocabulário ele tem. Como é que esse vocabulário é moldado, né? Qual é o conteúdo que faz com que se expresse dessa ou daquela forma? Então isso é instrumentalizar. Quando eu vou conhecendo a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, me afeiçoando ao evangelho, o meu sentimento vai gerar um vocabulário mais afetuoso, mais acolhedor, mais de acordo com a vontade e a justiça de Deus. E aí ele coloca para nós, essas lembranças são dirigidas a todos que se disponham a servir, mas é alerta em especial aos médiums que optam pelo comodismo do não aprimoramento no estudo. Isso é muito triste, né gente? Eu já sou médium, principalmente em alguma de nossas casas, que muitas vezes para a pessoa entrar no corpo mediúnico, ela deve passar pelos estudos, pelos cursos. Aí ela estuda. E aí muitas vezes quando ela consegue entrar para o corpo mediúnico, ela para de estudar, ela acha que não precisa, que já estudou tudo, como se fosse um currículo. E a pessoa esquece que ela continua a viver. E a gente necessita da doutrina para viver melhor. E ele continua dizendo, a edificação ideal é construída com terrenos e bases firmes, com todos os meios apropriados, de modo a ser seguro aos que delas o sufruam. Que a gente possa pensar muito nisso, gente, na construção da nossa tarefa, da nossa atividade mediúnica, como servidores e seguidores do Senhor Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.